E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks, nada novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vamos estar fazendo então a caixaria, a parte do baú aí do Mini Vecotector Vamos estar fazendo ele no baú como todo mundo já sabe, fechou galera? Então chave que é chave, se inscreve aqui, deixa o like, ativa o sininho também que ajuda demais Bora conferir esse vídeo que vai tá muito louco, valeu! Kuzi Mini Trucks, o mais chave do Youtube Então pessoal, bora começar o baú aqui do Mini Vecotector Eu vou estar usando então pra fazer o baú uma chapa de MDF, beleza? De aquela comunzinha de 3mm Aqui eu tô usando um pedaço que sobrou da minha mansão que eu tô montando ali, né? Então essa aqui é só a parte da porta que eu tirei, olha só o tamanho que vai ficar É uma mansão que vai ficar de mais ou menos mais de 1 metro aí Enfim, mais além eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto Mas aqui então, eu vou estar usando esse pedaço de chapa de MDF, né? Pra tá pondo aqui, é de 3mm Pode ser qualquer pedaço de chapa aí que vocês tiverem Depois é só dar o talento, dar lixo e coisarada Então aqui a gente vai estar medindo quantos centímetros vai ter aqui atrás, beleza? Não pode ficar muito colado na cabine e nem muito pra fora do chassi aqui, fechou? Antes vai vir aqui também um chassi em cima do chassi da carroceria Vai vir o chassi do baú, beleza? Mas hoje eu vou estar fazendo a carroceria A carroceria não, a caixaria do baú Já dando uma adiantada aqui, beleza? Então, a gente vai estar medindo aqui Que os... Então, o centímetro da base aqui do assoalho do baú vai ser o seguinte Aqui ó galera, tem gente que talvez fez o chassi um pouco maior, um pouco menor que o meu Até pra quem tem Iveco Toco, Iveco com um tamanho diferente aí Pra não ficar no mesmo padrão do meu, os centímetros Vocês podem fazer o seguinte, peguem a chapa, coloquem em cima aqui ó, beleza? Aí vocês vêem aqui ó, coloquem ela mais ou menos aqui E deixa mais ou menos um dedo sobrando aqui quase, beleza? Um dedo assim ó Aí vocês vão medir aqui no final, beleza? Onde é que vai terminar o chassi do caminhão, fechou? Aí você faz um tracinho Beleza? Aí depois é só você Tá medindo com a régua aí Quanto mais ou menos deu Pra tá traçando a reta com a régua aqui bem retinho, beleza? Aqui o meu chassi deu exatos 26.5 Beleza galera? 26.5 vai ser os centímetros aí Então, eu vou tá marcando aqui pra vocês verem Como vai ficar E de largura aqui, beleza? Quanto vai ter mais ou menos de largura aqui A nossa cabine Ela tá torta aqui porque eu Eu não encaixei ainda a roda aqui do outro lado Porque tá secando as capas de polca ali Mas enfim Aqui desse lado A gente vai fazer meio que baseado no eixo, beleza? No eixo traseiro O tanto de largura que ele tem Você vai medir aí com a régua Aqui o meu Tem de largura Exatos 8.5 mais ou menos Então a gente vai tá fazendo 8.5 Se você fez o seu eixo baseado no do Iveco do canal Até aqui Porque aqui na frente O paralama também Vai ter mais ou menos ali também 8.5 Eu vou fazer 8.4 Pra não ficar muito pra fora, beleza? Que se você Não se basear nessa medida aqui O seu baú pode ficar assim, ó Ele pode ficar muito pra dentro Ou também muito pra fora Aí vai ficar Muito pra fora a borda Ou pode ficar muito pra dentro, beleza? Então se baseie Aqui na largura dos eixos E lá nos paralamas frontais da cabine, beleza? Pra ficar tudo Alinhadinho, fechou? Então pessoal Aqui vai ficar meio confuso Pra vocês Porque já tem umas linhas aqui Que eu tinha traçado Dos pedaços de janela ali Que era o do projeto que eu falei antes Mas enfim Aqui tá a linha principal, ó Que eu já marquei então Os 8.4 centímetros de largura Por 26.5 de comprimento Fechou? Aí então Eu já fiz essa parte aqui Que vai ser o assoalho Ou o teto Tanto faz E aqui do outro lado Eu já fiz um outro Um outro retângulo Do mesmo tamanho, tá? Já marquei aqui também Com o lápis, ó Pra tá cortando junto Que vai ser o teto, né? Ou o assoalho Enfim Um vai ficar em cima do outro Depois vem as laterais E as pontas Fechou? Então eu vou tá cortando aqui Pra vocês verem como é que vai ficar Lembrando, pessoal Pra cortar o MDF Eu Eu exclusivamente Eu corto com estilete, tá? Eu gosto de cortar com estilete Apesar de ser um pouco mais sofrido Você faz com calma ali Tudo retinho Que ele vai ficar bem retinho, tá? Ele não vai ficar muito torto Dá pra você cortar também Se você tiver Dá pra cortar também Com a micro retífica Só que essa minha aqui É uma qualidade um pouco ruim E ela Meio que estilhaça A ponta aqui Então Eu corto mesmo No estilete, tá? Também dá pra cortar Com outros tipos de serra Enfim Você que sabe Eu vou fazer com estilete Porque ele fica mais retinho Eu já sou acostumado A cortar assim Todas as placas ali Da minha casa Grande ali também Eu fiz tudo no estilete Deu tudo certo Então eu vou estar fazendo assim Fechou, galera? Vou cortar aqui Já mostra o resultado Então Estão cortadinhas aqui As chapas Beleza, galera? Podem ser Que elas não fiquem Muito retas Beleza? Nas bordas Mas enfim Se não ficar muito reta Não tem problema Que lá no final Eu vou explicar o porquê A gente vai estar fazendo Um toque mágico Nos cantinhos do baú Fechou? Então depois de vocês terem Feito aqui Lixado bem os cantinhos Pra não ficar nenhum fiapo Lixado bem Tirar todas as As rebarbas Eu lixei aqui Eu peguei um pedaço Grande de lixa E passei aqui assim A chapa de MDF Pra ela ficar planinha Entendeu? Só pra garantir Tirar todas as rebarbas Coisarada Como vocês podem ver Ela fica meio que Uma ondulação Que ela não fica bem perfeita Mas isso aqui Não tem problema A gente arruma depois Enfim Agora a gente vai ter Que tá medindo A altura do baú Que tamanho Que ele vai ficar De altura Que primeiro A gente vai estar fazendo Então A tampa aqui da frente E a tampa de trás O baú Eu não vou fazer Pra abrir atrás Beleza? Porque Eu quero que ele fique Um pouco mais simples Pra vocês estarem Aprendendo a fazer A maioria dos baú Que a galera faz Até do GPM ali A galera faz o baú Ele compacto Atrás De não abrir E fica legal galera Até porque Só se for pra foto Que vai estar abrindo Coisarada Mas enfim Aqui eu vou estar Então vendo a altura Beleza? Eu vou estar medindo a altura aqui E já falo pra vocês Quanto que vai ficar Então pessoal Aqui ó Eu botei uma ripinha De chassi embaixo Ali pra fazer a medida O baú de vocês Tem que ficar com o soalho Bem retinho aqui ó Beleza? Com a parte aqui Da cabine ó Beleza? Igual tá aqui Fica bem parelhinho assim Ele não pode ficar Deixa eu mostrar pra vocês O chassi do baú Não pode ficar Nem muito pra baixo Aqui Nem muito pra cima Beleza? Deixem bem alinhadinho Aqui no caso Vai ficar bem alinhado Se vocês fizeram um chassi Colando ali no lugar Que eu falei Lá nos tutoriais anteriores Aqui no final Vai dar certinho Beleza galera? Então aqui Aqui na altura Eu medi Vai dar 7,5 De altura ó Ele vai ficar Mais ou menos assim Beleza? Que daí vai dar Pra caber aqui O motorzinho do Do ar Aqui do baú Beleza? E daí em cima Vem a tampa Vai ficar bem legal Aqui ó A altura do baú Fechou? Essa altura Mais ou menos Que eu vi Eu baseei em fotos Ali daqueles caminhões Do TR Silva Ali Aqueles caminhões Baús frigoríficos Ali Então Vai ficar dessa altura Aqui Eu vou tá cortando Então ele vai ter 7,5 De altura Beleza? Até escrevi aqui ó 7,5 de altura Por 8,5 de comprimento Igual o do assoalho Ali né A largura ali Então eu vou cortar Essa tampa Aqui a parte da frente E outra tampa Pra parte de trás E já volto de novo Talvez eu já volte Com a parte colada Beleza? Aí pra tá mostrando Então galera Colei as tampas Aqui na parte De baixo já Depois de cortadinhas Aqui Agora Eu vou pegar A parte de cima E já vou colar Beleza? E já vou colar Aqui ó Fechou? Primeiro A gente cola Uma ponta aqui Por mais que esteja Torta aqui pra dentro Depois a gente regula Primeiro a gente cola Uma ponta E depois a gente Vai regulando Beleza? Pra Ela ficar retinha Aqui em todas as pontas Fechou? Daí tu cola Primeiro uma ponta aqui Depois tu estica Bem essa daqui E cola a outra Fechou? Aí tipo Nas bordas Pode ser Que sobre Alguma rebarba Alguma coisa Só tá passando A lixa Beleza? Que vai ficar Bem da hora Aí ó galera Coladinha Tudo certinho Ó Não ficou torto Ficou bem retinho Eu ainda não Eita Depois por isso Que descasca a cabine Olha os pau lá Do cara da Eu não dei o acabamento Final ainda nos cantos Porque falta Colar as laterais Depois que colar As laterais Vamos dar o acabamento Então agora Vou tá fazendo Então A lateral aqui Então pessoal Pra fechar a tampa Aqui lateral Aqui essa parte É bom Esse processo Que a gente fez Pra quem quiser fazer Ele sai Daí beleza Só botar uma loninha aqui Faz todas as armações De ferrinho aqui dentro Dá pra fazer a loninha aqui E ela ficar aberta Ó do lado né Fica bem da hora Mas enfim Pra tá fazendo aqui do lado Eu já até medi Pra mim deu 25.8 De comprimento E de altura Aqui deu 7 7.1 Não 7.2 Por ali Enfim Agora não lembro Mas vocês vão pegar a régua Eu vou medir Quanto de tamanho vai ter Não vai ficar exato O tamanho do meu Do meu baú aqui Então Cada um mede na sua Aí pra ver como é que vai ficar Beleza galera Vocês meçam aí Vocês meçam aí Quanto vai ficar de altura E quanto de largura Beleza Nesse espaço aqui Vocês podem estar fazendo Ou com o próprio MDF De novo Pra tá tapando Com a medida ali Que ficou Você mede aqui Pra cortar Ou você pode estar Botando capa de caderno Também Beleza Porque aqui é só a tampa Pra fechar a lateral Depois do acabamento A gente finaliza ali E ele fica legal Beleza Mas eu vou estar fazendo Com o MDF Pra ficar Tudo nos padrões Fechou Então eu vou estar Tampando os dois lados Aqui com o MDF Beleza É bem simples A gente vai medir Aqui pra tá tampando E já volto Com ele finalizado Pra gente estar fazendo Os acabamentos Fechou Então galera Aqui tá o baú finalizado A parte lateral Aqui como vocês podem ver Eu passei do repox Aqui nas bordas Onde a fresta Ficou um pouco maior Deu uma boa lixada Onde ficou bem parelhinho Eu vi em alguns canais Aí tipo A galera Dizendo pra pôr Tá aqui bonde Na lateral Pra ficar melhor Mais liso Só que aqui Não deu muito certo Acho que não funciona muito Porque Ficou meio enrugado Ficou um formato De casca de laranja Mas enfim A gente não vai estar Pintando ele cru Assim A gente vai estar Pondo uma base Dos lados E vai ficar bem legal Beleza Então eu vou deixar Os detalhes Pro próximo vídeo Pra esse aqui Não ficar muito longo E vai ficar bem na hora Os detalhes Já tenho toda a base Os cantinhos cromados Vocês vão ver Que vai ser bem facinho De estar fazendo Fechou galera Então chave que chave Já se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve aí E até o próximo vídeo Beleza Valeu